No estádio Serra Dourada, Vila Nova e Madureira. E a primeira boa jogada de ataque é do Vila. Depois do rebote, Rafael Vaz manda um canudo, assustando o goleiro Mácio. Logo depois o ataque é do Madureira. Cruzamento de Zé Carlos, Júlio César dá rebote e por pouco Ederson faz contra. Agora contra-ataque do Vila Nova com Rafael Carioca, ele cruza. E Rodrigo Souza salva o Madureira. Mais um contra-ataque do Vila Nova. Reivão toca para o Pedro Júnior. Ele ajeita e faz um golaço. Vila Nova na frente, 1 a 0. Agora de bola parada, quem arrisca é Rodrigo. Ele manda um chute, assustando o goleiro Júlio César. A bola bate no travessão. Mais uma cobrança de falta do Madureira. Cai o César, manda na área. E derlei de cabeça, quase o empate. Contra-ataque do Vila Nova, Gilcimar recebe, invade a área. E de frente para o goleiro Mácio, ele erra. E o Pedro Júnior, por pouco, faz o segundo dele, do Vila no primeiro tempo, de cabeça. E no começo da segunda etapa, Zé Carlos chuta. Ederson desvia, salvando o Vila Nova. Vila Nova todo no ataque. Cruzamento de Rafael Carioca e Gilcimar. Pode acreditar, ele consegue o mais difícil. Errou feio o atacante vilanovense. Sufoco total do Vila Nova. Pedro Júnior toca para Ederson. Ele tenta o chute. A bola bate na mão de Zé Carlos. É pênalti. Pedro Júnior vai para a cobrança. E faz o segundo dele e do Vila. 2 a 0. Novamente, Pedro Júnior. Ele recebe e chuta. Para fora. Rafael Carioca arrisca de longe. O goleiro Márcio manda para escanteio. Agora preste atenção nesse lance. Nego toca. Pedro Júnior deixa para Jorginho. Que devolve para o Pedro Júnior. Que faz uma pintura de gol. Mais um golaço no Serra Dourada. Vila Nova 3 a 0. Sufoco total do Vila. Pela esquerda, Rafael Carioca recebe. E bate no cantinho. É o quarto gol do Vila. Jorginho faz um ótimo lançamento. O zagueiro do Madureira faz lambança. Wesley aproveita. Passa pelo zagueiro. E faz um belíssimo gol. Mais um gol de placa. Vila Nova 5 a 0. E por pouco, Pedro Júnior faz mais um. Nesta jogada. E nos acréscimos. Rodrigo fez o gol de honra do Madureira. Final no Serra Dourada. Vila Nova 5. Madureira 1.